Então, a terceira parte, eles entrariam numa espécie de idade das trevas gregas, que duraria aí de 1200 até 800 a.C. E onde formaria tais comunidades gentílicas, né? Nem que eles eram gentios, bonzinhos, não. Porque as comunidades eram chamadas aí de gênus, né? Daí gentílicas, né? Onde teria o pater, família, né? O pai de família teria ocultado os deuses, as propriedades eram coletivas e geralmente eram pequenas comunidades autossuficientes, né? Bem características dessa época em que praticamente toda a Grécia se tornou, formou nas comunidades gentílicas, nas costas, nas planícies, em vários lugares. Foram tomadas, sendo 900 a.C. o auge, né? Dessa época em que se formou os mitos gregos para eles não se perderem esse período da Idade do Bronze, né? Que eles tanto, sei lá, idolatravam, né? Assim, um período heróico, mítico, né? Que eles gostavam. E aí, para não se perder, eles inventaram os mitos baseados nessa época aí, a Idade do Bronze, apesar da... A gente não saber muito, né? Da Idade da Pedra, da Grécia, a gente sabe mais desse período, né? E... É isso. Ficando por aqui. E depois eu... E depois eu... E aí, eu... E aí...